Mas então, eu estou falando tudo isso, não parei de falar até agora, por causa do negócio do QI, e daí o cara, ele diz que ele tem que, não, não sou eu que digo, eu fiz uns testes de QI, quando eu estava aprendendo para a faculdade, porque eu queria fazer música, e meu pai vai falar, não, música não é profissão, aquelas coisas, entendeu? E a propósito, talvez por causa do meu QI, eu vivo de música há 40 anos, só de música, e vivo muito bem, graças a Deus. Mas então eu fiz um teste, um teste vocacional que incluía esse teste de QI, aí deu um QI muito alto, perguntei a um psicólogo, o que isso significa? Ah, não significa nada, tem parte boa, tem parte ruim, é uma característica, e é uma característica chata de você conviver, porque, chato, é muito bom, mas é chato assim, é feio ser cabotido, você, ah, eu sou inteligente, e eu não digo isso nunca, que eu sou inteligente, entendeu? E daí, eu sou bonito e tal. O cara muito forte, por exemplo, ninguém fala, ah, ele só está falando que ele é forte, porque o cara vê. Exatamente. Ele vê que ele é maior. É visível. Quer ver que eu não sou forte, eu vou levantar. O cara muito alto. É, muito alto, não está vendo que ele é alto. Mas inteligente tem até uma teoria, um estudo, acho que chama Donen Krug, uma coisa assim, o cara que é muito inteligente, ele sabe que falta muita coisa para ele saber. Exatamente, é. Ele questiona tudo. O idiota acha que sabe tudo. O idiota acha que sabe tudo. Ah, eu quero inteligente. Ah, inteligente é o caralho. Que é o cara da internet que fica cagando regra. Ele sabe tudo. É, sabe tudo. Sabe como resolver os problemas do Brasil, sabe o que foi comunismo, sabe o que foi nazismo, sabe tudo. Esse que a gente tem que tomar. Outro dia ele escreveu mussarela com S. Tá vendo como ele é burro? O cara não sabe nem o que é uma coisa e outra e tal. Então, eu fiz esse teste, mais tarde eu já estava na faculdade, porque o teste deu música. Só uma coisa, tá bom o áudio, tá tranquilo? Eu troco aqui já. Mas o que você acha? Ah não, eu acho que o pessoal pelo menos não falou nada, viu? É, tá tranquilo, tá tranquilo. Fala, faz uma enquete aí. Eles preferem ver minha boca ou ouvir minha voz? Aí, muito boa. Essa é uma boa. Boa, 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 boa. E daí, o teste vocacional deu música, em segundo a arquitetura, daí deu várias outras coisas. Deu música? Deu música, é. Porque eu fiz um teste que não deu nada a ver com o que eu queria. É mesmo? Que eu queria ser desenhista e deu um... É mesmo? É? O meu deu certinho. Música, arquitetura. Tem a ver um pouco com arquitetura? Tem vários. Tem, eu fiz arquitetura. Sério? É, eu não terminei porque eu queria... Mas ia ser música, né? Entendeu? E nesse teste, era teste de QI e de aptidão? É. E como que é o teste de QI? São perguntas... Tem vários testes de QI diferentes. Esse desse lugar, eu esqueci o nome do teste, mas é um dos testes mais padrões. Aceito. Ele faz por aptidão de linguística, de pensamento abstrato, de mecânica. Ele tem várias, várias qualificações. Exatamente. Enfim, categorias. 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 Tem um outro, que é o que você faz para entrar na mensa, que é só de lógica. Ele só tem quadrinhos, assim, tem cinco quadrinhos, você tem que saber qual seria o sexto. Entendi. Entendeu? Pela lógica. Pela lógica, tá. E isso, você não precisa saber inglês, não precisa saber e tal, né? O outro, vê o raciocínio verbal, raciocínio mecânico, raciocínio e tal. Cultura geral também, não? Não. Cultura geral não é indicativa de inteligência, a não ser pela memória, pela curiosidade de ler muita coisa e tal, né? Ah, faz sentido. Faz sentido. É. Compreensão de texto, daí sim. Tá. O pessoal, hoje em dia, é muito falho nisso. Mas, enfim. O teste da mensa é mais complicado, não é? É, é esse só de lógica. E é bem complicado. Chama Raven, esse eu lembro o nome. É. O outro chama Stanley, alguma coisa, não me engano. Mas, enfim, daí eu fiz esse teste primeiro, daí depois eu já estava na faculdade de arquitetura, mas, sabe, não estava gostando muito, fiz outro que deu de novo. E quando eu fiz o teste para a mensa, foi porque eu próprio estava duvidando. Eu falava... Quando eu soube que existia... Explica para a gente o que é mensa. É uma... Pois é. Mensa quer dizer mesa em latim, só para dizer que tem as pessoas que estão em uma mesa. Ah, tá. Muita gente tem o que ir alto, às vezes tem essa... Um pendor para, vamos dizer, matemática. Tá. Para biologia. E são os caras, sabe, que não conseguem se relacionar com as outras pessoas. Conseguem tirar um carro da vaga, sim. É, eu, sei lá, por sorte, sei lá por quê, eu tenho, consigo me relacionar, mas tem uns caras que são aqueles típicos, sabe, de óculos, com as espinhas na cara, que não tem amigo. Então, pelo menos, eles se juntam com outras pessoas iguais. Mas não tem nada lá. Eu próprio me decepcionei porque eu pensava que fosse, assim, uma sociedade... Uma sociedade secreta. Sabia os... Cara, eu imaginava-se uma sociedade secreta onde sabiam os segredos do mundo, sabe? Aqui a gente... Existem essas outras... Existe, né? Aquela... Os maçons... Os Bilderberg, sabe? Já ouviu falar? Tem uns caras mais ricos... Não, mas ao menos eu pensava, porra, de repente tem um engenheiro super inteligente que ele pode solucionar os problemas do trânsito de São Paulo. Exatamente. Mas não, eles não fazem nada. Eles conversam com os outros, entendeu? Eu mal frequento lá. Eu tinha um grupo de... Tinha uma sede, então? Não era virtual? Não, não tinha nem sede. Era virtual mesmo. Tinha só um grupo na internet. E é isso. Eles fazem reuniões de vez em quando e tal. Eu fui numa ou duas... Não tem muito porquê. Não tem um propósito. Não tem um propósito. Isso, exato. E eu esperava que tivesse. Mas quando eu soube que existia essa coisa, eu falei, ah, será que realmente, né? Aqueles testes foram legais? Deixa eu fazer. Meio duvidando. E passei. E passou. Eu falei, ah, legal, bacana e tal. Mas... Mas era mais o quê? Você falou que tinha engenheiro ou tinha mais o quê? Que tipo de produção? Programador de computador. Entendeu? É muito programador de computador. Físico. Não tinha nenhum cara que fica controlando câmera de programa de podcast. Não, não tinha. Opa! Vai falar o quê? Vai falar o quê? Eu ia falar. Você fica sempre falando que você é mais inteligente que eu. Não, mas... Já provamos aqui que não tem na mensa nenhum cara que controla a câmera. Mas é que eu sou programador de computador, né? Ah, é verdade, cara. Você sempre tem uma respostinha, né? Não, mas essa aí... Essa aí é verdade. Pior que é verdade. Ó, sei que nem interromper. A gente fez a enquete aqui. E aí? O pessoal falou que tá meio abafado. Você teria como trocar. Vamos experimentar, então. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. É... E pra quem ouve também só o áudio, aí tanto faz a boca, né? É verdade. Quem vai ouvir no Spotify é melhor a voz tá límpida, né? Sim. Ah, tem essa. Você sabe que é límpida? Você nem sabe que é isso. Não, aí já é demais. Se for só barra. Não, outra coisa... A mensa... Mas é interessante. Eu vi um site da mensa... Qualquer um pode aplicar o teste. Aplicar o teste, não. Pra aplicar tem que ser psicólogo. Mas qualquer um pode ir lá e ser testado, se quiser. Ah, não é um... Tipo, não tem um pessoal que aplica o teste. É pela internet. Tem? Não, tem. Tem um pessoal que aplica. Um psicólogo aplica pessoalmente. Ah, é? Não adianta... Não é pela internet. Ah, tá. Porque aí fica mais... A internet o cara pode roubar. É, pode roubar. É isso que eu pensei, né? Não. Então o cara que aplica é um cara que... É. Isso, tá lá. Pô, eu quero fazer isso daí. 7, 40 minutos. Então, e eles... O pessoal fala muito no número do QI. Uns testes dão um resultado, outros outros e tal. Qual que é considerado QI alta? A partir de quantos? Então, hoje em dia eles falam em porcentagem. Então, em 98... Acima de 98%. Quer dizer, teria 2% de pessoas que podem entrar na mensa. Ah, tá. Entendeu? Mas se pensar o que é 2% no Brasil, só no Brasil... Dá quantos? 200 milhões, 10% é 20 milhões, 2 milhões. Não é o cara puta, o cara é brilhante, é um fenômeno. É gente pra caralho, entendeu? Que tem essa coisa e gente de todo tipo. Gente que quer ser cozinheiro, gente que quer ser... Tem mendigo, tem mendigo na mensa. É mesmo?